DROIDES ARISE 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 Eu acho que eu esqueci de pegar um orbe. Não, esqueci não. Não, esqueci não. Ai, ai. Vamos lá. O que é isso? Eu odeio a voz. Você não conhece meu sentimento? Não. A deuda chama. Alguém tenta o orbe. O que é isso? Ah, sim, eu sei que eles podem fazer isso, mas... Olha, de novo, não quero ser chato. Mas, não. Essas druidas não vão ajudar muito, não. Inmediatamente. Furo, você é mais forte que ela? A land and I are one. Alguém tenta o orbe. Alguém tenta o orbe. Alguém está amiss. A deuda chama. Ah, mas ela é agilidade. Nossa! Eu pensei que ela era... Inteligência, cara. Meu Deus. Bom, ela vai pegar madeira, né? É, deixa eu ver uma coisa. Daqui... 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 Né? Então... Eles são tão rápidos. Eles são tão rápidos. São tão rápidos. Tree of Ages. Isso, realmente. São ages pra chegar aqui. Tempo. Tão imediato. Não é suficiente. Tempo. 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 Quem fornece essas terra. Vai ser feito. Alguém. Quem fornece essas terras. Isso! Vai lá, Whisper, ataca! Seu construção está concreta. Nossos guerreiros têm engajado o inimigo. O Kalimdor! Estou ouvindo a voz do Orbe. Estou ouvindo a voz do Orbe. Induliraphael. A deusa chamada. Como a deusa chamada. Algumas coisas são vivas. Então seja. Eu, Orbe. Espera! Eu sei esses furbolgs. Eles escaparam da Ashenvale quando a corrupção começou a se espalhar. Talvez... Eles não escaparam da corrupção, depois de tudo. Então seja. Não, 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 não. A nossa pedaço está correndo de baixo. Nossos recursos estão desplazando rápido. Devemos encontrar outra pedaço de pedaço e atingirar nossas forças. Só então vamos conseguir chegar aos pedaços de pedaço. Ah, tá bom. Tá, essa vai ser daquelas missões que a gente não pode ficar parado. O Kalimdor! 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 Ah ah! Ah ah! Isso, tá confuso. Ah é, né? Tem tão ali, é verdade, esqueci disso. A deusa chama. Ah ah! Ah ah! Isso, tá confuso. Ah é né? Tem tão ali, é verdade. A deusa chama. E pô, vamo limpar essa porcaria aqui? Por que essa criatura foi tão agressiva antes? Então eu vou deixar um fim nessa moça. Anufalador! Onde você tá indo? Em imediatamente, eu pego a voz de Olá. Ah! Isso. 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 Eu pego a voz de Olá. Ah... é... Como a deusa ouviu. Oi, Archie, desculpa. Nossa, morreu de poison, cara. Make it fast, Ghost. Anudora, show me. Our gold mine has collapsed. Não! Por favor. A goddess. Vocês vão me atacar? Ótimo. Olha, sinceramente mesmo, vocês não, os outros não precisam se mover. Trient não pode estar lá. Alguém que atrapalha os wilds? Com uma loja. Óbvio, claro. Óbvio, imediatamente. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Imediatamente. Ah, Fox, usa a... A corujinha lá pra ver as coisas... Uma trampa. Uma trampa. Uma trampa. Uma trampa. Olha aí, eles têm que ficar controlando ela... Nossa, muito, muito trampa. E aí E aí E aí Aê Por que não E aí E aí E aí Mó trampo Deixa eu ver uma coisa Ah, com certeza tá aqui Não vai não? Ah, tá aqui ó Ah Nossa senhora Meu Deus, que bicho exagerado Ashterudanadol Os elfos mantém A preservação das árvores E aí 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 Ah, vai atirando né É forte E aí 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 Ai ai... Oh 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 oh, meu amigo. Eu tô muito de boa. Mas eu tô muito de boa. Mas eu tô muito de boa. Mas eu tô muito de boa. Vem pra cá, vem. Vem pra cá. Agora sim. Oh! Mas eu tô muito de boa. A voz de Aluna. Imediately. Tive Aluna. Como a goddess vence. Imediately. Olha! Nós não podemos construir aqui. Por que não? Nós não podemos construir aqui. Vocês vão ou tá de sacanagem? Brincos. Beleza. Agora... Um, dois, três, pá. A Shrithoraman. Vem Aluna. Ah, mas primeiro preciso encontrar o da Goldmine. A Goldmine has collapsed. Ah, pera. Não. A Goldmine has collapsed. Vem Aluna. Sério? Vou ter que matar os humanos, cara. Ah, tá. Quatro de comida, né? Foi óbvio. Aluna. 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 Seja mesmo. Fúrio, vem aqui. Aluna. Vila formando carasco. Vale você. Financeiro que espera-se. Numa rival esta ordem. Está bem. Eli. Se você está construindo isso, eu vou usar as ruas em qualquer lugar. As ruas são feitas. Alguém vai ter um tempo. No nome de Cenarius! Ah, Fox, tem bastante ouro, né? Por que você não faz unidades, né? Bate! A cara... Não! 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 Para de ser babaca! Sério? Sério mesmo? Vocês vão atacar meus bispos? Sério mesmo? Alguém te atende as ruas? Bem, eu sou a de Deus. Você está pedindo para morrer. Ashtar Thoraman. Estou pedindo para morrer. Eu estou assustada para a vencer. Nosos guerreiros têm engajado o inimigo. Nosso crescimento sagrado está sendo desecratado. Gente, olha que legal. Tem um negócio aqui, cara. Olha. Olha que legal. Será que o bug isso aí parece que está voando, né? Certo! Gostou, não é? Galera. Lá. Estou estragando uma ronda... Passe a Thoaman. Tente de ser calma! 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 A deus chamou-se. Assim será. Em nome de Anarius. Em Dulyretha. Como a deus chamou-se. Imediatamente. Assim será. Eu ouço a voz de Elu. Tem muita aura. A deus chamou-se. A vida que eu quero. Isso será feito. A deus chamou-se. O deus chamou-se. A deus chamou-se. A deus chamou-se. Eu acreditarei que alguém é o deus chamou-se. A deus chamou-se. A deus chamou-se. Oh caramba. Com esse. Com essas bolinhas de energia né. É. Tomarem dano. Eu quero ser a dana. Eu vou ser a chá. A deus chamou-se. A deus chamou-se. A deus chamou-se. Não. 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 Por que velho? Por que? Por que? É chato. É chato. É desnecessário. Sabe. Não tem por quê. Não tem por quê. Não tem por quê. Não tem por quê. Não tem. Não tem por quê. Não tem. Não tem porquê. Não. Nanded, me faz favor, destrói esses caras. Destrói esse carro, PACA. Vamos ser sinceros, destrói esses caras. Vamos ser sinceros. Não, não, não. Aí também não. Já destruiu o outro balizamento. Eu estou formando a avenger. Não, pode cancelar isso aqui. Ai, ai. Estamos ganhando dinheiro. Ah, as grandes ruas. Demora para criar, enfim. Bom, vamos lá. É... Poderia... Não, o legal é que a gente completou a missão. Não ganha nada. Zep. Não. 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 Isso. Vem pra cá. Ah... Eu ouvi a voz de você. Ah, o grande álcool. Bem, Drill. Mas é Drill porque ela tinha debuff, né? Porque ele não é muito bom. Não. Nossa, será que os humanos virão atacar? Oh, meu Deus. O que o seu espírito me desculpa? A senhora me desculpa. Ah! 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 Não. Ah, não. Não! Não. Conexs. Eолene. Ah! Não, não. Ah! Ah! São t合icos negros! Não era vazio? Aline! Se buscou a Eml slupir? Não atacam as minhas unidades. Ah não, pera aí. Tá, pera aí. Então seja. A deuda chama. Imediatamente. Então seja. Eu ouço a voz da Elune. Vai, Elune. Ashterodalador. Isso vai ser feito. Ashterodalador. O que é que faz isso? Clássico. Ashterodalador. Para Calumdor. Vai, Furi. Ae, rapaz. Ashterodalador. Quem pode se vencer. Maso pesante? Ah não! Pera aí. Ashterodalador. Ashterodalador. Vamos. Play a Elune. Nosos guerradores tem se enganado a ilha. Quem pode se vencer? Ah... Ah, não vai poder entender essa ideia. I. Ashterodalador. Ashterodalador. Ou o que é que faz isso? Que o Alune. Obrigado. O que é que faz isso? Dois milho de ouro. Não, para, para, para! Não, para, para, para! No nome de Cenarius! Anudora! Isso, isso, isso! Não pode block, não pode block! Não! 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 Ei, choi... Não! Para. A goddess calls. Alguém entra no ar. Como a goddess lua. A goddess lua. Tá. Já volto, pessoal. Muito demorado. Bom, beleza, pessoal. Estabeleci a base aqui. Nossa defesa. Temos um pouquinho só de ouro. Temos 40 formados aqui em nosso grupo. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Então, vejo vocês no próximo episódio. Obrigado a todos por terem assistido e até a próxima. Fui.